Vimos ao episódio número 2 da nossa série do Hashtag United e finalmente, pondo para trás a pré-época vamos começar finalmente a SX Senior League para quem não viu o episódio passado quer no Twitch, quer no Youtube fizemos a pré-época só para sintetizar muito rápido começámos mal contra a nossa própria equipa, o Sub-23, acabámos por subir Osuda e Lee Hurset para o plantel principal, empatámos o segundo jogo e depois tivemos 3 belíssimas vitórias e depois terminámos o nosso último encontro de pré-época, em que fiz algumas alterações da equipa, acabámos por perder e agora, vamos para os jogos mais a sério e começa aqui a nossa caminhada até à Premier League, vão ser pelo menos uns 8 longos anos mas tudo começa aqui vamos jogar em casa contra o Hodgson ainda não preparei a equipa vou prepará-la agora pá, decidi manter o mesmo esquema de jogo não vou fazer assim grandes, grandes alterações do que ultimamente tenho feito nos jogos a doer de pré-época portanto posto isto vamos começar então por decidir os nossos jogadores longe inicial vou começar aqui com um pitman na baliza lado direito vai ser o nosso veterano e contratação única contratação a custo zero para esta primeira época Jack Smith ou se calhar até não Sam Biles está melhor fisicamente para jogar ele na direita defesa central defesa central vamos ter aqui o nosso capitão onde é que ele está este Luke Wilson ao lado dele vai estar Hakim na esquerda quem é que ele acabou por na esquerda se eu me lembrar quem é que é a defesa esquerda isto é a defesa direito é isto mesmo Simon Petty não estava-me a lembrar que eu ainda não decorei os nomes deles para trinco manter o nosso trinco de costume depois no meio campo vamos ter Hercet e Carter onde é que ele anda bolas agora enganei Carter é isso mesmo exatamente depois suspeitos do costume nas aulas Osuda e Tealbaker e depois a ponta de lança o nosso homem golo do último episódio aliás até do primeiro George Smith depois eles aqui só permitem 5 suplentes portanto vamos pôr Tom Williams vamos pôr Newby vamos pôr Ryan Adams Ross Glead também é bom jogador e também convém ter um defesa central se eu souber quem é o defesa central mais aqui come on acho que este bacana é isso mesmo pronto está feita a equipa vamos passar imediatamente para o nosso primeiro jogo para o campeonato aí está vamos pedir aqui o assistente de instruções vamos procurar a nossa primeira vitória para o campeonato seria uma excelente maneira até porque nós somos favoritos a ganhar portanto e aqui está já está mais adeptos com o costume a ver aqui o nosso hashtag United nosso primeiro jogo vamos lá estamos com fé de conseguir uma vitória logo ao começo seria perfeito agora temos aqui um lance de ataque é a nossa equipa que está com a bola Perset mandou um balão lá para a frente não estava lá ninguém não se percebe porque é que foi feito esse passo mas ainda continua a pressão recuperamos já de cabeça Carter a tentar jogar a bola Gouda está para Rutherford Theo Baker a cortar a bola não há falta diz o árbitro faz o passo para George Smith ele pode tentar arrumar faz o passo para Carter pode ser o primeiro está feito o primeiro 14 minutos de jogo Matt Carter faz o primeiro golo do hashtag United na SEC Senior League é uma estreia estreia neste campeonato nona divisão inglesa e Matt Carter a fazer o golo de assistência do nosso homem em golo e também a homem em assistência George Smith a começarmos muito bem agora aqui mais um lance bola para Theo Baker faz o cruzamento Herset de cabeça grande defesa do guarda-redes do Oudsden Biles dá para Herset Wilson faz o passo George Smith de cabeça corta a note manda lá para a frente sobra ainda para Sam Biles tentava o passo para o Sudam mas recupera de imediato a bola o Oudsden tenta o contra-ataque back ali dá para Rutherford traz-a para Fraser faz um passe corta ali de cabeça sobra-na para a note note atrasa tenta jogar como pode a equipa do Oudsden faz o cruzamento corta a Herset note para o remato primeira bola oposta seria um golaço de primeira Sam Biles e na sete canto seria um golaço incrível puta pé de canto para o Hades traz o cruzamento back ali de cabeça bate ali de defesa tenta agora contra-ataque George Smith até é balroado e é livre para o hashtag cartão amarelo para George Wolverine estamos com superioridade no jogo temos mais rematos eles não têm nenhum remato à baliza se bem que tiveram ali um chance perigo mas a bola embateu nos defesas continua um zero estamos a caminhar para o intervalo o que importa é estarmos a vencer livre antes do intervalo Sam Biles faz o cruzamento Theo Baker está feito o segundo é golo Theo Baker estreia-se esta temporada a marcar grande assistência de Sam Biles e de cabeça o nosso youtuber a fazer o golo aqui está dá para ver que não há claramente fora de jogo é legal 2-0 vamos para o intervalo vencer 2-0 tudo tranquilo para já passamos imediatamente para o segundo tempo até agora nada de interessante nesta segunda parte o que também é bom vamos então fazer aqui uma pequena substituição vamos tirar o Lee Hurst para entrar Ross Glead também um excelente jogador aqui do hashtag United também fez uma boa pré-época vamos depois com função automática ele sabe bem o que é que ele tem que fazer 72 minutos mais uma substituição vai entrar right Adam sai ao Zude fazer um jogo assim assim mas não teve assim espaço para muito e se calhar vamos vamos pôr Farai e sai Luke Wilson também tem uma das notas piores neste encontro faltam 10 minutos para o fim não se passou nada na segunda parte pode ser que seja agora Perry está para George Smith Perry pode tirar o cruzamento bola foi bem ali trocada com a mata ali de cabeça Ryan Adams faz o terceiro a 6 minutos dos 90 foi uma excelente troca de bola ali entre os jogadores do hashtag United foi tão rápido que eu nem sequer consegui acompanhar o comentário e aqui está grande capseamento e um golaço de Ryan Adams acabadinho de entrar a assistência de quem marcou o primeiro gol Matt Carter e agora aqui a chance para o gol de honra corta a equipa do hashtag quem tem a bola não é o Hudson tirou a bola para a frente Perry interceptar a bola dá para George Smith atrasa para Theo Baker Theo Baker é desarmado e agora ali um atraso para o guarda-redes da equipa adversária muita disputa de bola ali bola a sobrar para Billy pode fazer o remate grande defesa de Pittman e depois despacha-se de qualquer maneira para pontapé de canto signando pode haver espaço ainda para mais um ataque da equipa do Hudson surge ali a bola para a área mas Pittman agarra com segurança portanto está mais que garantido a vitória neste primeiro jogo do campeonato ainda pode haver aqui chance para um golo da equipa adversária o tente de honra pode surgir o cruzamento Waldron cruzou cabeceamento o bola oposta e vai ser gol não vai é penalti mesmo em cima da linha penalti para a equipa adversária do Hudson é porque ele pode bater e está feito a reduzir o tal golo de honra já dava para ver que ia acontecer alguma coisa mas foi incrível como o remate foi oposto ficou ali na linha e depois mesmo em cima não conseguiram fazer gol e foi preciso o defesa penso que foi o defesa do hashtag fazer penalti e agora George Smith logo a seguir faz o 4 a 1 com uma confusão autêntica livre de glide eu não sei o que é que se passou ali foi o guarda-redes que foi à bola deslargou e o George Smith tinha que se estrear a marcar e este homem não se cansa mais um livro antes de acabar Carter de cabeça essa bola oposta bem que fim de jogo alucinante podia ter sido o quinto e agora vai terminar assim o jogo 4 a 1 para o hashtag United será que ainda há tempo para mais um lance isto aqui é e está feito acabou 4 a 1 tivemos um fim de jogo incrível surreal mesmo já cá mora os 3 pontos é o que importa e como posso ver acho que estamos a jogar semana a semana vamos jogar no dia 10 primeiros resultados da SX Senior League Cockfosters ganhou 3 a 2 ao Walt Hamstow hashtag United ganhou o 2 a 4 a 1 Elford ganha 4 a 0 Redbridge ganhou 4 a 2 aos Tower Hamlets Seyphron Walden empatou com o Adley 1 a 1 Sporting Bengal 2 a 1 ao Clapton os tais que nós calhámos para a qualificação da Taça FA ou uma coisa assim depois o empate de St. Margaret'sbury por 0 a 0 com o Anfield Stan Stead também empatou 3 trias com o Woodford e Tuckley ganhou 2 a 1 ao West Essex portanto foi recheado de gols este início de campeonato vamos elogiar aqui o nosso homem em gol George Smith vamos seguir então para o próximo jogo isto é pena termos aqui jogos de semana a semana e vai ser é o tal jogo contra o Clapton portanto já pudemos ver que eles perderam logo o primeiro jogo vamos jogar na casa contra eles portanto vamos ter aqui a chance de poder começar também a vencer em termos de contratações já sei que também não vou fazer mais nenhuma também aqui acho que não há necessidade de inscrições nenhuma posso estar a dizer aqui uma afirmação estúpida mas eu não sei não conheço Sunday Leagues por isso em termos posicionais estou a ter aqui uma recomendação do Fred para experimentar mexer na posição do Trinco pá eu sinceramente quando vejo os roles do Trinco não me parece ter nem sequer a bolinha amarela em qualquer em qualquer uma das posições mas posso tentar na mesma experimentar o pivô defensivo pivô defensivo aliás ou alguma coisa assim se isso será benéfico ou não para o jogador mas uma coisa é certa tal como também disseste há bocado estes defesas centrais são uma nova mas é o que temos é o que temos e não temos orçamento para mais agora temos que tentar subir este ano com a equipa que temos tentar ir o mais longe possível na FA Cup esperando não ser eliminado e depois oi calma lá e depois as coisas vão aparecendo deixa-me lá ver este este bacano este bacano parecia-me ter ali alguns status interessantes pelo menos em termos físicos porque para estes tipos de jogos é preciso ter muita predisposição física mas acabou por desaparecer deixa-me lá ver se ele aparece para aqui médio centro ofensivo 19 anos tem 3 clubes interessados portanto se ele tiver estes atributos mais pouco estão aqui a aparecer ele é capaz até de ser bom jogador pode ser um número 10 e se ele precisar posso em vez de o jogar com 2 avançados com 1 avançado e isto atrás agora sem contrato portanto só ganham os bónus acho que não perco nada em ir buscar portanto todos os jogadores são bem vindos defesa central de 21 anos Drew Ricketts estamos a precisar de defesas centrais pelo menos que possam cumprir a sua função portanto este aqui já requer este aqui já quer um part-time vamos deixar assim também está sempre dentro do orçamento do clube portanto os outros não nem sequer têm digamos assim salário só consoante o que jogam não sei qual é que era o jogador que me há bocado surgiu ali a atenção de fazer direito também isto não precisa apesar deste ser mais novo que aquele que vamos buscar mas pronto pelo menos aqueles dois setores podem ser fundamentais não vejo aqui mais nada de interessante Schneider defesa central de 19 anos não me parece que seja bem mas também temos aqui muitos jogadores olha até ali um avançado podia ter visto avançado de 19 anos Cameron Walker se bem que o George Smith está a fazer está a fazer o seu papel por isso é pá eu vou deixar assim como está para já olha lateral 35 anos tem bons mentais mas isso já são muito feio este está forte no parecer Jack Coates mas não me parece nada bom vamos então passar para o nosso jogo da Taça FA uma ronda preliminar e depois logo seguido vamos jogar fora passado 3 dias contra Woodford Town 2017 parece ser um clube também assim recente agora bem será que ainda chega aqueles jogadores até o joio da Taça FA é feito é dar bom jeito sim dava logo para experimentá-los eu não vou seguir as tuas recomendações porque eu segui as tuas recomendações e saíram um bocado cheito por isso graças a essas recomendações que eu perdi mas agora estás a acertar nas posições mais ou menos palhaço conferência de imprensa ainda há conferências de imprensa para estes joguinhos para estas ligas é incrível o jogo de sábado coloca-o à frente do recém-contratado do treinador do Clepton Damian Barber na divisão do jogo gostaríamos de saber como se sente em relação às suas hipóteses contra um treinador relativamente inexperiente é pá peço desculpa mas eu não vou falar pode dizer-nos se alguns coligam com o Zach Goodson do Basford pera lá pera lá vale vale mil euros pera lá ah mas este aqui tens que o contratar espera lá se calhar primeiro podíamos o observar se calhar é que pode estar aqui qualquer coisa isto é tudo boato porque eu não conheço este bacana mas até pode ser qualquer coisinha só que eu não tenho dinheiro de trigo se pôr empréstimo pronto acabei por confirmar confirmei os interesses porque de facto até fiquei ligeiramente interessado mesmo não conhecendo os atributos dele bora lá passa para o jogo nosso espectador Frederico anda pouco interventivo o que é que se passa adormeceu ou o que? manda aí um hola ao homie meu precisamos tipo ver se está a força à equipa está a ler estás a ler o que? está a ler sobre táticas só se for para me ajudar não também podia ser davas uma ajudinha aqui não me digas que estás a ler sobre táticas que vão em conta com laterais como estavas a falar pessoal olha só para quem estiver a assistir ou para quem vai assistir isto eu posso dizer que o Fred vê com regularidade tudo o que eu faço no FM mas ele próprio também é entendido do jogo pois ele no último save que ele fez foi com o Braga começou no Braga e pode-se dizer que foi campeão invicto acho que foi na segunda temporada ou na terceira Fred depois corrija-me se eu estiver errado mas conseguiu ser campeão invicto com o Braga portanto isso para mim é um feito extraordinário portanto só aí mostra que ele é uma mais-valia como treinadora de junto na segunda época pronto ele diz que é na segunda época bom neste jogo já podemos ter mais dois suplentes sendo assim posso juntar Morley e e quem e o Waller Larson pronto ah pois a jogar em 4-4-2 mas também também deste uso à minha tática como é que era como é que era o nome da minha tática agora não estou a lembrar uma tática com dois acho que era com dois trincos que era para abater os grandes Fórmula Barcelona né acho que era isso ainda deu jeito contra o Chelsea Fórmula Barcelona exatamente é isso mesmo bom relativamente à equipa epá eu não vou mexer esta equipa jogou bem não vejo necessidade de fazer assim algumas grandes alterações olha vamos tentar vamos tentar jogar com o médio recuperador de bolas o Izu 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 no Braga foi para o Arsenal e foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais como é que eu ia dizer mais pesadas depois começaste aí a dar goleadas aos Cities e Chelsea e tudo mais ganhaste tudo e depois foste para o Barcelona e depois entretanto pronto depois sofreste o problema do save ir que caralho acho que foi basicamente isso portanto olha estou à espera compres o PC e o jogo para a gente depois fazer uns guinhos vamos então começar aqui o nosso jogo da FA Cup ou da ronda preliminar da FA Cup vamos ver se conseguimos ir aqui com uma vitória aqui está mais adeptos ainda está a vir mais adeptos para o recinto do Ashtag United já não é meia dúzia de gatos pingados deve ser pelo menos para aí umas 100 pessoas contra pé de canto para o Clapton corta a Bacon lá para a frente Baker meu nome é Bacon está a começar aqui com alguma pressão do adversário Sorá faz o cruzamento o Pittman agarra a bola bora lá equipa não vamos desiludir os mais de 100 adeptos que estão aqui no estádio alguma vez não tivemos tanta gente como agora corta bem o Sudi bora lá bora para o ataque o Sudi pode ir ao cruzamento o que é que ele vai fazer e é logo desarmado por Kirby bom corte e voam eles para o contra-ataque mas há aqui a conseguir segurar a bola bola ainda na posse do Clapton Tillbaker a cortar muito bem e fazer pressão ele pode ir ao cruzamento o que é que ele vai fazer cruzou chega lá Hersey de cabeça a bola no posto recarga de George Smith e é o golo é o golo do Ashtag United George Smith marca pelo segundo jogo consecutivo é o nosso homem golo sem dúvida na raça Tillbaker a cortar a bola cruzamento para Hersey de cabeça bater no posto e a recarga de George Smith e fazer o primeiro é isto mesmo agora temos aqui um pontapé de canto Carter Hakim de cabeça e é o golo 5 minutos depois está feito o segundo para o Ashtag United não se esqueçam de fazer o Ashtag aí está Hakim já podemos jogar com maior tranquilidade já posso meter em função equilibrada com passos mais curtos parar aqui com as sobreposições focar o jogo pelo meio vamos dar aqui alguma liberdade a eles tirar a antecipação de cruzamentos e um jogo mais disciplinado também para eles não se cansarem tanto pá se continuarmos assim eu acho que nós conseguimos segurar bem a vantagem George Smith e que golaço golaço da George Smith fora da área mais uma ascensia para ali 3-0 em 17 minutos come on my sons George Smith é é o main guy não há hipótese é o main inventor 3 golos claro que sim vamos confirmar estas alterações táticas e agora ali falta de Theo Baker não apareceu apareceu-me que jogou mas jogou na bola não me digas vai ser expulso Theo Baker expulso pronto tinha que ser tinha que ser Theo Baker expulso e eu vou ter que optar por jogar com o número 10 não vou não vou forçar aqui desmornar o meio campo por isso vou ter que sacrificar o Osude e estou aqui a ver se algum destes bacanas joga bem a média ofensiva centro Charlie Morley pode jogar a média ofensiva centro é o que vai acontecer vamos ter que sacrificar o Osude temos pena a não ser que esteja aqui mais alguém que faça um papel ainda mais efetivo que ele e depois isto faz isto faz mas em termos físicos não é assim mas pronto ao menos faz melhor a função dele vai antes este Waller Larson Larson portanto fazemos a nossa primeira substituição o Fred recomenda meter pivô defensivo vamos ver no que é que dá pode ser que nos dê garantias porque agora não podemos desconcentrar isto é uma vitória importante e aos 20 minutos não temos muito tempo de jogo e não podemos deixar tudo a perder portanto vou deixar assim então pivô defensivo para o Isu Chukwu meio campo mantém-se Waller Larson vai jogar a média ofensiva atrás de Jorce mesmo ponta de lança fixa vamos deixar assim como está e ver se sofremos um gol aí temos que voltar a ver as nossas táticas mas para já vamos tentar jogar aqui com o ritmo assim mais baixo baixar aqui um bocadinho a linha de pressão ponta pé livre para Carter bate o livre de longe grande defesa ponta pé de canto será que ainda vamos poder ver o canto é ele mesmo que vai bater o canto Carter tira o cruzamento alguém chegar lá de cabeça e agora temos mais uma falta não me digas que é mais uma expulsão estava a ver estamos a ganhar para o intervalo ainda está 3-0 mas estamos com um problema que estamos com menos um jogador se o Baker foi expulso de maneira estúpida mas ao menos vamos para o intervalo a ganhar 3-0 portanto 45 minutos já foram eles também só criaram mais uma chance depois da expulsão por isso vamos dar motivação aqui aos nossos jogadores manter a base em termos táticos não mexer muito procurar trocar mais a bola também não com muitas pressas fazer o adversário correr atrás dela lançamento de linha lateral para o Clapton bola para Stark ele está ali com um furto dentro ao cruzamento sobra para Cadogan elas estão-se a reorganizar podem criar aqui uma chance Cadogan era fundamental recuperar a bola e partirmos para o contrato agora sai cruzamento Pittman agarra a bola facilmente manda logo uma bola lá para a frente George Smith procura a bola ele dominou mas não conseguiu segurá-la de todo mas a bola ainda sobra era e tentava o passo para George Smith a recuperar agora Carter a recuperar muito bem será que ainda conseguimos meter mais um Hersey de primeira golaço já merecia o gol este homem o que faz mais assistências da equipa marca de fora da área e um golaço e assim mantém a tranquilidade aos 60 minutos grande recuperação de Carter e de primeira um volei extraordinário de Hersey incrível e assim creio que podemos estar mais descansados podemos dar aqui um elogio mas não estamos safos de ir a sofrer um gol procurar aqui fazer uma substituição nosso médio ofensivo que está a ter pior pontuação se calhar posso experimentar meter o Ryan Adams quer dizer não ia estar a tirar ele também não está a fazer grande coisa estava a pensar em tirar o Jesse Jesse Waller que não está a fazer assim grande coisa 6.4 é horrível bom mas vamos manter Roskleed para fazer descansar um dos nossos médios vou tirar o Matt Carter que já fez duas assistências neste jogo e vou pôr Harry Honesty a ponta de lança por George Smith também para o fazer descansar são estas as três alterações que eu vou fazer aos 63 minutos de jogo simplesmente também posso descansar porque eu acho que a ganhar 4-0 é só o milagre que fazia-nos perder este jogo agora Herced muito bem mandar para George Smith grande passo George Smith pode fazer e grande corte de Norman ser pontapé de canto para o Hashtag United Waller Larson a bater o canto e agora pode ser aqui o contra-ataque do Clapton mas não senhora eles não fizeram mais nada os dois remates que eles terminaram na primeira parte assim está portanto mesmo com menos um conseguimos segurar o jogo e ainda conseguimos marcar mais um agora cá está tal posse de bola que eu pedi aos meus jogadores para fazê-los correr ainda mais agora aqui me tem que dar um passo longo que sobra ainda para Ross Glead Waller Lawson Glead faz ali o passo para Honesty e a bola ainda sobra para Herced e é o gol eu não sei se foi capseamento do nosso avançado do Honesty ou se foi corte deles a bola sobra para Lee e o Herced e ele avisar e a fazer aqui um excelente jogo 5-0 eu continuo sem certezas quem capseou aquela bola mas Herced a fazer o gol grande grande jogo não há hipótese o Ferreira repara na pontuação do teu trinco sim que ele recomendou a jogar pivô defensivo portanto Ferreira também está de parabéns aqui a ajudar aqui o seu treinador é um rico treinador sim senhor e agora aqui há espaço para mais um golo Harry Honesty também a entrar e a fazer o sexto mais uma atrapalhação ali na defesa do Clapton e está a ser uma goleada e peras a bola começa do guarda-redes atrapalhação ali Honesty consegue chegar ainda a primeira à bola e a meter lá dentro assistência está mesmo a contar do guarda-redes tem Pitman 6-0 portanto este episódio começou mesmo da melhor maneira terminou o jogo 6-0 frente ao Clapton muito muito contente foi uma excelente excelente vitória esta é a United vence apesar de cartão vermelho conferência da imprensa eles não fizeram basicamente nada portanto eu vou dizer que eu não fiquei muito impressionado por isso a verdade é essa mesmo com com o expulso demos um bailinho portanto esta United está dentro do sorteio para a próxima ronda portanto mais algumas opções como esta e quem sabe quem sabe a gente possa chegar longe George Smith saiu só mesmo para poder descansar por isso é exatamente isso que eu vou dizer foi um remato fabuloso de Lee Hursett e também o golo de Hakim também foi bastante satisfatório portanto para todas as críticas em relação aos defesas centrais aqui está a resposta de Hakim também foi estreia de Honesty com um golo melhor em campo foi a ser de nada a apontar e também teve em grande forma George Smith 20 anos só para marcar golos e claro vamos repudiar a entrada do Theo Baker apesar de que eu achei que não fosse bom as coisas acontecem confio 100% no Theo mas pronto acho que a conduta da equipa é mesmo mortal e vamos elogiar aqui Lee Hursett cá está é a prova que grandes grandes status como estes também trazem grandes exibições que é certo é que ele leva dois jogos dois golos e uma assistência o que dá gosto a jogar é isto é não olhar muito nestas ligas para os atributos porque eles podem fazer a diferença na mesma e é isso que realmente estou a aprender e claro que daqui para a frente temos que depois à medida do que acontecer podemos ir melhorando a equipa obviamente vamos passar imediatamente para o jogo contra o Woodford Town 2017 estamos com a moral em alta vamos ter já sorteio da ronda preliminar da FA Cup 386 equipas estão num pote enquanto vão ser sorteados 160 jogos ou seja não temos muito de caminhar bom também aparece aqui uma boa pergunta feita pelo nosso treinador adjunto Frederico Tiago se fica no hashtag ou se aparece a oportunidade de bases é pá consoante o que aconteceu no momento não sei se continua ou não porque pá estamos a fazer uma série em que objetivo é chegar à Premier League com o hashtag portanto não sei até que ponto ou a partir de que liga é que possa ter interessados outros clubes talvez só se chegar para a segunda divisão inglesa por isso tão cedo não devo ter convites mas se calhar se for um bom clube porque não não vejo porque não talvez aqui nós hashtag vamos jogar contra o Tilbury que é da Ace Manion League Division 1 North portanto não sei se é abaixo para o cima por isso I don't know mas foi com quem calhar portanto hashtag United anunciou números de vendas dos bilhetes de época que foram 5 5 mais um jogo reagendado vamos passar imediatamente vamos jogar contra o Sobre eles estão passados uma semana 5 dias vai lá que até não está assim muito espaçado também dá para eles descansarem ver se uma vitória passa para o hashtag bem eu ter eu estar a jogar um jogo assim faz-me lembrar muito eu até estive inclinado em ir mas achei este mais aliciente porque começamos mesmo mais em baixa ainda mas eu estive a ver que já as distritais completas para o FM vindo e fez-me lembrar que acho que foi no FM 18 que eu joguei com o Red Bull Évora porque houve um save muito interessante nestes distritais que o Red Bull tinha comprado um clube em Évora e tinham criado o Red Bull Évora e eu subi subi não me lembro se foi para Fred não sei se te lembras se subi para a segunda divisão portuguesa ou se ainda foi para uma ainda anterior para o campeonato nacional sénios acho que até foi isso e por acaso estava-me a dar muito gozo um save desses portanto talvez paralelo a esta não faça um save nestes distritais consoante o que me apetece depois de estar a repetir pré-época toda outra vez a parte que mais me chateia com os saves é pré-época não sei se isso vos incomoda ou não se também acham chato a parte da pré-época mas para mim torna-se muito aborrecido então se tiver muitos amigáveis às vezes tem que dar uso aqui ao resultado instantâneo porque é boring mesmo aqui o nosso amigo Fred é que adora fazer pré-épocas porque ele começa tantos saves faz mais pré-épocas do que atualmente competições oficiais não é Fred? bem cartaz suspense portanto vamos dar aqui a titularidade ao newbie 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 ops afinal newbie eu pensava que ele era extremo ah é meio ofensivo direito never mind então vamos dar ao honesty honesty que marcou um gleam com a taça bom ponto de vista ali para épocas são como preliminares se não gostar não vou continuar pois também é verdade mas se calhar fazer muitas vezes acabas por tem joão não honesty não sei se aqui cansados ou não pois aqui está cansado vamos ter de remover o Joaquim vamos ter de remover o Perry o Trinco e o Urset pá tenho que fazer descansá-los tenho que fazer descansar tenho que rodar aqui uma beca portanto para defesa central vamos meter quem Williams porque eu acho que não tenho acima nenhuma defesa central de raiz porque eu já usei ah não espera tem este não vi Farai vai jogar o Farai agora defesa esquerda é aí é que acho que podemos jogar o Williams Williams para defesa esquerda ele aqui joga a mesma defesa lateral Trinco Trinco não sei se tem aqui algum tem o Harrison que está lesionado ah o Tencer acho que pode jogar a Trinco exatamente ele até é de raiz como médio defensivo mais no meio campo posso jogar com o Glid exatamente não posso esquecer do Glid também é um excelente jogador Carter mantém-se no 11 na mesma Osude também e agora para o banco de suplentes vamos pôr um guarda-redes que convém o Evans e AJ ponta-de-lança pronto já rodámos aqui um bocado a equipa e vamos pôr-se aqui para o próximo jogo quer dizer também tenho um fez o central alcançado com 90 e eu não gosto de forçar lesões por isso não sei se tenho aqui mais uma se calhar é tal o tal não o tal já está de fazer este eu também não tenho assim mais grandes alternativas por isso vou ter que manter assim pá depois tem um chão para descansar está está bem Wilson vá aguenta-te aí mais uma vez ora os status do Biles pá é assim ele é rápido é rápido e é polivalente e depois também tem um desejo de determinação ou seja ele é esforçado e também tem boa liderança em campo por isso pá o resto pronto o resto papa-se ele começou mal a para a temporada pá não foi assim grande fã dele mas o que é certo é que ele é polivalente é polivalente e pode dar pode servir muito bem vamos ver ele também agora não tem jogado mal vamos jogar contra o Woodford fora portanto era importante para manter mais uma vitória este vai ser o último jogo do episódio portanto ontem fizemos a pré-época hoje começamos o campeonato de Etta a CFE depois obviamente vamos continuar a nossa jornada mas este episódio vai ficar por aqui após este jogo ora bem estamos a começar o jogo passo para George Smith temos aqui já uma chance defesa grande defesa guarda-reles logo no primeiro minuto ponto a pé de canto para o hashtag portanto a começar bem agora agora aqui o Soudé é muito bem na ala faz o cruzamento a bola vai sobrar para Carter Honesty faz o remato Honesty e abrir o marcador aos 12 minutos Harry Honesty segundo jogo segundo gol mais uma assistência para Matt Carter tal como ele assistiu no último jogo a começar muito bem este jogo e a aposta em Honesty a servir muito bem convém agora manter os pés assentos no chão Woodford com a bola manda o balão só brinda para Clark lá para Alex Anderson tentou jogar atrás mas não tinha ninguém estava lá o Soudé muito bem a pressão feita pelo hashtag o Soudé vai por aí fora pode ser o golo grande golo o Soudé a mostrar a sua grande velocidade a recuperar a bola após mau atraso da equipa adversária de Alex Anderson e ele desde antes do meio campo por aí fora deve fazer o segundo 18 minutos de jogo 2-0 para o hashtag United muito bem o Soudé andou assim meio frouxo nos últimos jogos mas marcar aqui um excelente gol o nosso próximo adversário acabou de empatar só o Bridgetown estamos a caminhar para o intervalo e dizer que o gol deve ter sido do lado porque apareceu já ali a perder em um zero na mesma tipo um autogol agora não sei o que é que se passou ali Williams abateu o livre capseamento do Soudé a bisar no encontro golaço 3-0 antes de irmos para o intervalo isto está-se a tornar está-se a tornar um hábito de irmos para o intervalo com 3 gols no golo pelo menos grande grande golo de cabeça o pequeno está o Soudé parece-me um jogador pequeno portanto os extremos a fazerem diferença mais um canto Carter sobra para o Jorge se ele tentava o cruzamento mas que o Hernand a cortar bem e vamos para o intervalo a vencer afinal estava aqui um a vencer por 3-0 os nossos extremos já nasciam a fazerem a diferença podemos baixar aqui um pouco o escaval passos mais curtos mais disciplinados elogiar aqui os nossos jogadores agora aqui pode ser um lance bola parada para o Woodford capteciamento e a bola a entrar Alex Anderson a redimir-se do erro na primeira parte e a reduzir a desvantagem para 3-1 de facto um bom capteciamento agora aponta pé de baliza para a equipa da casa corta bem ao seu dedo a desarmar Alex Anderson está a ser um grande duelo entre os dois Carter tem tempo faz o passo para Honesty pode surgir o cruzamento cruzou George Smith de cabeça cá está George Smith não pode passar um jogo sem marcar um gol mais um gol no quarto da época e a assistência para Harry Honesty ia fazer o quarto vou aproveitar para fazer também aqui já uma substituição para poupar se calhar ele mesmo vai sair porque ele já estava cansado para este jogo vai entrar Ryan Adams também tinha visto que Luke Wilson está cansado mas ele vai ter muito que aguentar porque eu não tenho nenhuma defesa central para já para já vou manter assim vou alterar tudo uma vez George Smith the real G oh yeah ui Alex Anderson McCann que falha a beleza estava escancarada mas uma atrapalhação ali com Alex Anderson também na jogada parece-me ser um jogador do Woodford que está a querer fazer alguma diferença neste encontro ou pelo menos para evitar um desire muito grande agora aqui grande cruzamento de Osude o Incomecimento de Honesty a causar perigo vamos para mais uma substituição portanto eu vou tirar o Carter vai entrar Ricky Evans também mais uma estreia e vou pôr Newbie por Osude também para eu estou a dizer Osude parece que é um nome japonês mas não deve ser com certeza entra também Newbie podemos descansar faltam 5 minutos pós 90 ganha 4 a 1 mais uma excelente vitória mas desta vez Woodford está a ser o adversário que mais lutas está a dar e cá está terminou 4 a 1 mais uma excelente vitória para o Hashtag United portanto tivemos assim uma pré-época turbulenta mas aqui os primeiros jogos primeiros 3 jogos da época a correrem muitíssimo bem só goleadas 4 a 1 6 a 0 e 4 a 1 o próximo jogo vai ser contra o Sawbridge Worth Town depois também teremos mais um jogo contra o Tilbury para a taça FA e depois mais um jogo fora para a Essex e vamos novamente afrontar Clapton em casa desta vez para o campeonato mas vou deixar tudo para depois dá a ser um episódio ligeiramente mais curto mas pelo sim pelo não já temos quase uma hora de emissão do Twitch vai diretamente também para o Youtube pois de momento não tenho assim muito tempo nem paciência para editar vídeos mas pronto ficamos por aqui obrigado ao nosso treinador adjunto Frederico Tiago por nos acompanhar em mais um episódio ao vivo no Twitch e também para quem for assistir no Youtube obrigado por assistirem subscrevam ou partirem se quiserem fiquem bem e até à próxima e não se esqueçam de fazer os hashtag motherfuckers bye